Fala pessoal, beleza? Aqui é o Doge do canal Game Life e hoje trago para vocês uma análise de desempenho e também um review sobre a mais nova DLC do jogo Resident Evil 7, End of Zoe. Primeiramente, veja a configuração do PC utilizado. Como vocês podem ver, não se trata de uma máquina top de linha, mas de bom desempenho. Resumidamente, é um AMD FX 6300 com 8GB de RAM e uma GTX 970. O Windows 10 está instalado no SSD, porém o jogo está em UHD normal. Bom, veja agora as configurações de gráfico do jogo. Eu deixei o próprio GeForce Experience otimizado dessa forma. E como vocês estão vendo aí, a maioria está ou em muito alto ou alto, com alguns filtros ligados. Ou seja, está em uma boa configuração, com bons gráficos e como vocês vão perceber ao longo do vídeo, no canto superior esquerdo, o FPS se manteve a 60 quase que todo momento, oscilando um pouco abaixo em alguns momentos apenas. Conclusão, não se trata de um jogo muito pesado e está bem otimizado a meu ver. Bom, vamos agora para a análise do jogo em geral. Demorou quase um ano para essa DLC ser lançada, o que é um tempo razoável de espera, eu acho. A meu ver, um dos problemas óbvios é a duração do jogo, cerca de uma hora e meia apenas. Caso você jogue novamente, ou se for um jogador bem experiente, consegue fechar esse jogo em uma hora. Eu achei muito pouco. Bem, agora veja só, 30 reais para o jogo de uma hora, eu acho que não compensa tanto, né? O que vocês acham? Comenta aí. Bom, os gráficos do jogo são bons, como os do Resident Evil 7. A jogabilidade, o som está ok, mas o que incomoda mesmo é o personagem. Como assim? A caracterização do personagem é ok. Eu senti que o Joey é um personagem bem badass, né? A aparência dele é bem legal e que teria completas condições de salvar a Zoe. Porém, a Capcom decidiu de vez acabar com o terror do jogo, né? Pois quando você percebe que mata os inimigos com socos, af, a sensação de perigo acaba de vez, né? Apesar de ter poucas armas de arremesso, eu senti falta de ter mais opções de arma para acabar com os monstros. Chega a ser ridículo, né? Ver o Joey efetuando pilão, né? Tipo luta livre em determinada parte do jogo. Pode ser até engraçado, mas eu achei muito fora de contexto. É... tem uma luva, né? Especial lá para o fim do jogo, que visto essa opção de arma que temos, ficou até legal, né? Apesar de algumas pessoas criticarem. Mas, de certa forma, facilita ainda mais o jogo. E por falar em dificuldade, o jogo em si não é difícil. Algumas partes são um pouco mais difíceis, mas logo a gente percebe que são scriptadas. Como essas que vocês estão vendo aí agora. Basta descobrirmos como resolver e se torna fácil. É a questão do replay value, né? Se você jogar novamente, vai ficar facinho de passar. Os inimigos, em geral, apresentam alguma dificuldade só se houver mais um ao mesmo tempo na tela. Porque, em geral, você dá socos nos inimigos e você percebe que mata facilmente. A gente tem uma referência nesse jogo ao Nemesis, né? Que é algo que eu achei até legal, nostálgico, né? Vocês vão ver aí para frente. Bom, conclusão em geral. É uma DLC para matar um pouco mais de mofado. Dá para se divertir com isso. Para explicar o que aconteceu com a Zoe. O desfecho, né? A história em si, eu achei legal. Razoável. Apesar de nada surpreendente. Tá? Basta de um jogo mediano. Eu acho que o jogo é legal. Dá para divertir, mas nada espetacular. E eu acho que isso é bem a cara da Capcom, né? Com seus altos e baixos de costume. Vou deixar para vocês aqui um resumo do que eu achei. Vejam só. Bom, em geral, vocês gostaram desse vídeo? Deixe seu like aí e comente. Se ainda não é inscrito no canal, fica aí o meu convite. Grande abraço e até breve, pessoal. Tchau. Tchau.